Chamar o primeiro colocado com média final 19-420, Box 24, Facom 1069 Malfair. Criador e expositor Maurício e Fernando Lampert Vian, Estabelecimento Cabanha Malfair. Cruzeiro do Sul, Rio Grande do Sul, Ginete Ney Eduardo Rodrigues Lima. Mais um veículo, até perdi a conta, quantos Claudir? É o nono veículo zero quilômetro que ganham. Abriu uma concessionária, a Ada, viu? E a estância Vendramin, 4. Anecone Oli. Vamos lá. 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 Tuca. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nota. 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 Concluindo a parte Autorizado Deu para esse lado, troca de lado Autorizado para esse lado Autorizado para esse lado Média do box 24 10, 667 Próximo concorrente Box 25 É, exatamente Notas do box 19, cavalo lobuno Notas do box 24, cavalo lobuno E a segunda nota é essa Tá na minha né Box 24 penalizado com Agradecemos o patrocínio do Banco do Brasil, do Governo Federal, Daniel Roland E é claro o apoio de Tulipim, Campo Largo Hotel, Hospital do Rocio e Premier Turismo Aí está em pista o box 24 e o box 19 Segunda e última corrida na primeira fase, categoria machos Vamos concluindo assim a primeira fase desta 15ª credenciadora de inédito da cabeça do Rafael Deu Notas do box 19, cavalo lobuno Média 11,5 Notas do box 24, cavalo colorado Média 11, 125 Em pista o box 24, com 10, 69, Malfer Com a média parcela de 18, 918 Expositor Maurício Fernando Lampervaim Estabelecimento Cabanha Malfer, município de Cruzeiro do Sul, Rio Grande do Sul O ginente ali Eduardo Rodríguez Lima Autorizando a parte A gente estava o Marcinho Concluindo a parte Deixa que eu pego a nota Finalizado por reações Autorizado Não sei se o João consegue ver ele daí, porque ele está bem no canto, é a última mesmo Nota, 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 nota Tempo por este lado, troca de lado, valendo Autorizado Complido a prova Médio do Box 24, Facom 1069 Malter, 14.057 Box 24, autorizado Está autorizado no último momento o Box 24, Facom 1069 Malter Por JLS Hermonço e BT Joia Primeira do Junco Criador e expositor, Maurício Fernando Lamperwein Estabelecimento Caboia Malter, município do Cruzeiro do Sul e Rio Grande do Sul O ginete é Ney Eduardo Rodrigues Lima Aí você acompanha a prova de Facom 1069 Malter O Box 24, o último competidor da categoria mais central em pista se apresentar Mais uma vez, reiteramos que ao final desta prova Convidamos vocês a aguardarem um pouco e seguirem conectados conosco Pois será mostrada uma arte no vídeo, na sua imagem, no seu computador, no seu tablet Onde você pode acompanhar a ordenação parcial da prova de campo Pois vamos divulgar como está neste momento a classificação após a prova Barçamento No vídeo, no marco, no vídeo, onde você vai verificar a planilha E como está ordenado neste momento, ao final da prova Barçamento, ambas as categorias E às 15 horas convidamos você a prestigiar a última etapa desta fase final Que é a prova de campo, 15 horas Não esqueçam, retornamos Em pista Box 24, Facom 1069 Malter O JLS Hermoso e BT Joia 1ª do Junco Criador e expositor, Maurício Fernando Lampervain Estabelecimento Cabanha Malter Município Recuseiro do Sul, Rio Grande do Sul O Ginete, Ney Eduardo Rodrigues Lima Média do Box 24, 14.5 Penalizado por reações O Galzinho, eu preciso dele na prova aqui Box 19 Penalizado por um pouco da placa Pode vir, pode vir, vem, 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 vem Pegou a saída pelo Léo, né Ah, ótimo Vai pro Johnny, vai pro Johnny Safer Notas do Box 19, o Cavalo Robuno Ó a nota, ó a nota, ó a nota Tá na nota, né Notas do Box 24, o Cavalo Colorado Mais uma nota ainda, ó Mais uma nota, aí Penalizado por reações Pode fazer Tá com tuca? Tá com tuca, tá com tuca Ambos penalizados com a pontua de placa Ó, 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 ó Tava em mim antes Segurem Solicitamos o Coringa para o Box 19 Capão do Capão Redondo Coringa para o Box 19 Notas do Box 19, o Cavalo Robuno Cinco e meio Média do Box 19, o Pacão do Capão Redondo Onze, novecentos e dezessete Notas do Box 24, o Pacão da C-79, o Cavalo Colorado Penalizado por encurtamento de raio Média do Box 24, o Pacão da C-79, o Malver Onze, trezentos e trinta e três Agradecemos os jurados da décima quinta Prevenciadora de Médicos da Cabanha São Rafael Média do Box 20, o Cavalo Média do Box 20, o Cavalo